Olá amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao Canario ECD Reconstrução. Galera, o meu nome é Igor Silva e hoje estamos trazendo para vocês uma super palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores, Whatsapp e Telegram. Desde já, parabenizo todos os moderadores, todas as pessoas envolvidas nesse projeto que faz com que a canaricultura brasileira venha a crescer cada vez mais. Amigos, hoje a palestra é sobre Canários Frisado do Sul, com o criador e juiz de Canários de Porte, Kleber Pena. Uma super palestra e acredito que vocês iniciantes irão aprender muito com essa palestra, beleza? Vamos embora para a palestra então, vamos lá galera, vamos embora! Boa noite pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Kleber Pena, proprietário do Criador Pena, sou juiz aluno do segmento Canários de Porte, diretor técnico do segmento Canários de Porte do Centro Paulista de Criadores de Canários Frisados, um clube aqui de São Paulo, muito bem conceituado, já bicampeão brasileiro do segmento Canários de Porte. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre uma das raças que eu crio e gosto tanto, que é o Frisado do Sul. Tá ok? Então, vou estar disponibilizando o material para vocês, quero que vocês leiam com calma, para ter paciência, entendimento, e aí a gente retorna aqui e vai começar a discutir um pouquinho, desde a origem até acasalamento, o que fazer, o que não fazer, tá joia? Vamos lá! Pessoal, antes de começar nossa palestra, deixa eu fazer os meus agradecimentos aqui, que eu não posso esquecer, né? Bom, pessoal aí do grupo Formando Canários de Porte, os administradores, muito obrigado aí pelo convite, mais um convite, né? A primeira vez eu fiz a palestra sobre o Melado Tenerifem, dessa vez agora sobre Frisado do Sul, muito contente em estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Agradecer também o pessoal que sempre participa aí, show de bola. Bom, pessoal, a origem do nosso Frisado do Sul, ele é do sul da França, é um pássaro que em 1870 surgiu como um nome de holandês do sul, através aí de algumas cruzas entre pássaros frisados e outros pássaros como o bossu belga, até chegar no padrão desejado. O problema foi que um grupo de criadores, separado dos demais, começaram a acasalar entre eles, pois eles tinham na cabeça um determinado padrão, e foram conseguindo. Até que quando eles se reencontraram com os outros criadores, eles notaram que aquelas características que eles tinham fixado, davam origem a uma nova raça. Raça essa que é o holandês do sul, hoje em dia é conhecido como Frisado do Sul. Bom, o estandar da raça, né? O que é o estandar da raça? O estandar da raça é aquele padrão pré-definido, que todo bom criador busca alcançar aí nos seus acasalamentos, né? Mas como é que ele vai saber qual é esse padrão pré-definido? Bom, consultando o nosso manual de canário de porte. Quem não tem, liga lá na FOB, entre em contato de e-mail, faz o seu pedido e adquira o seu. Lá você vai encontrar todas essas informações, que inclusive foi retirada do nosso manual de canário de porte. Bom, o Frisado do Sul é um canário frisado, que se encaixa aí no grupo dos frisados de posição. É um canário com 16, 17 centímetros, com os três frisos característicos, que seria o manto, o peito e os fachos, onde todo o resto do corpo é coberto por penas livres. Uma cabeça pequena, serpente forme, pescoço fino e longo, projetado à frente, dando a ele uma forma de um set inclinado, e com uma posição de 90 graus ao puleiro. O volume deve ser equivalente à forma do pássaro, e nessa raça a gente também encontra os carotenados, aqueles pássaros vermelhos. Agora eu queria falar para vocês sobre a planilha de julgamento. Pessoal, se atentem à quantidade de itens com o mesmo valor. Nós temos ali o nosso primeiro item, como posição e forma, valendo 15 pontos. Depois, sequencialmente, nós temos sete itens com o mesmo valor de 10 pontos, e depois mais três itens cada um com o valor de 5 pontos. Através dessa planilha de julgamento, a gente vai conseguir perceber que a pontuação máxima que um frisado do Sul pode alcançar são 95 pontos. Beleza? Vamos falar então sobre o item a item? Bom, o primeiro item, posição e forma, 15 pontos. Como eu já falei, é um pássaro que assume uma forma de set inclinado, tendo um ângulo ali um pouquinho maior do que 90 graus, e ele fica em 90 graus em relação ao puleiro. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, existem duas situações, posições ali. Primeiro, a de repouso, onde o pássaro está calmo, relaxado, sem entrar naquela forma de sete. E a de trabalho, que é onde ele assume realmente aquela forma e posição característica da raça, que é o set inclinado. Se você observar, por todos os ângulos, é um pássaro triangular, ou seja, ele tem que ter um bom pescoço para conseguir fazer uma boa posição. Está ok? Bom, como é que a gente faz para que esse pássaro saia dessa zona de repouso e entre para de trabalho? Estimulando ele. Tem alguns pássaros, o ideal é primeiro você olhar ele na altura dos olhos, mas tem alguns pássaros que se você bate na gaiola, ele estressa, de vez de ele se acalmar, ele não entra em posição. E tem alguns pássaros que ao você induzi-lo, ou com uma varinha, ou com leves toques na gaiola, ou na mesa de julgamento, ele já se apresenta. É aí onde entra o feeling do juiz, do criador, de saber qual pássaro ele pode bater, qual pássaro ele só tem que induzir. Tá? Aí é onde entra a questão do treinamento, que é o que eu vou falar lá na frente. Vou dar uma pincelada, porque eu sei que tem muita gente com muita dúvida nesse item. Então, hoje é o dia da gente quebrar esse tabu aí. Beleza? Vamos para o próximo item. Segundo item, pernas. Dez pontos. Bom, as pernas elas devem ser longas, né? Na posição de concurso, elas ficam praticamente na vertical do puleiro. Ou seja, deixando o canário realmente a 90 graus. Tá ok? É um item de suma importância na raça. Se você não tem um pássaro que firma bem as pernas, que estica bem as pernas, esse pássaro não vai conseguir entrar em forma. A forma dele, a cauda tem que estar perpendicular ao puleiro, pescoço à frente, e se a perna não esticar, a cauda vai lá para trás. Bom, já vamos aproveitar e falar do próximo item, que é a plumagem. Bom, a plumagem é todo o resto do canário. Ela deve ser compatível. Não adianta ser um pássaro extremamente volumoso, um pássaro pequeno, fica desproporcional, ou seja, não é compatível com aquela forma. Quarto item, o tamanho. Pessoal, chegar num tamanho exato é um pouco mais difícil, porque a gente tem que dividir esse pássaro em dois, da ponta do bico até os ombros, o dorso, e do dorso até a ponta da cauda. Somar essas duas quantias e você vai chegar aí num pássaro de 16, 17 centímetros, ou seja, vamos chamar aqui de corpo, da ponta da cauda até os ombros, ele tenha 13 centímetros e dos ombros até a ponta do bico tenha mais 3, ou seja, são 16 centímetros para dentro do padrão. Quinto item, o manto. Bom, o manto é o friso das costas do canário, que ele deve ser dividido com uma linha longitudinal, que caem para os dois lados. Vamos imaginar assim, um chafariz cair para os dois lados simetricamente, ou seja, os dois lados têm que ser iguais, tá? não adianta um lado ser maior do que o outro, que daí vai perder ponto, a gente vai falar um pouco mais sobre os principais defeitos, itens penalizáveis e os desclassificantes. Peito. Bom, o peito é duplo, ele nasce dos dois lados e converge para o centro, ele forma um cestinho ali, e o ventre do pássaro, ou seja, a parte de baixo do peito até aquela cloaca ali, esse ventre e o baixo ventre, ele deve ser coberto por penas lisas, tá? Bom, sétimo item, fachos, eles laçam nas laterais, né, junto às pernas ali, e eles curvam-se simetricamente para cima, e eles envolvem as asas, ele vai meio que para cima e meio que para trás, tá joia? Também tem que ser simétrico em ambos os lados, tá? Tem aí um fator desclassificatório, fachareado, então a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Bom, cabeça e pescoço, bom, é uma cabeça fina, né, ser pentiforme, coberta por penas lisas, e o pescoço deve ser longo e liso, né, apontando para frente, distendido para frente. O nono item, a gente vai encontrar a cauda, que ela deve ser relativamente longa, compacta, né, fechada, e ela segue o prolongamento do dorso, e ela fica perpendicular ao poleiro, beleza? no décimo item, a gente vai encontrar as asas, que devem ser longas, né, aderentes ao corpo, e elas não podem se cruzar, aí também é um outro item penalizado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E, por último, o décimo primeiro item, que seria a condição geral, que o pássaro deve estar limpo e saudável. Aí entra uma curiosidade sobre o frisado do sul, que é um pássaro onde, na parte da cloaca, pernas e pés, não deve ser despontuado, porque é um fator comum da raça, tá, pássaros bons de posição, terminam defecando ali, entre as pernas, pés, cloaca e poleiro. Pessoal, quando a gente vê um pássaro frisado, de posição, a gente nota que tem muitos itens que geram uma dúvida entre se é um fator desclassificatório ou se é um item que será penalizado. Então, eu deixei bem completinho para vocês aí na sequência do material, os defeitos penalizáveis. Todos, né? Desde o fórum e posição, que é aquele pássaro que não entra em posição vai ser penalizado com extremo rigor. O tamanho, que tem muita gente com dúvida, entre pássaro muito grande, esse pássaro muito grande ele vai ser penalizado com tamanho excessivo. Ah, mas se ele for pequeno, se ele tiver 16 centímetros ali, mas que ele ainda entra em posição, ele é penalizado com moderação. O menor, aí já começa a ficar complicado, porque ele pode ser confundido, talvez, com uma outra raça. Bom, nos itens de desclassificação, nós encontramos poucos itens e muitos itens penalizáveis. Então, o que são os itens desclassificantes? A ausência de manto ou que tenham todas as penas voltadas para um lado só, ou seja, os frisos principais, os pássaros cujas as penas do peito estejam voltadas para um solado, ou seja, problema no friso. Pássaros com ausência de fachos ou que estejam voltados para um solado, ou fachos arriados, mais um problema do friso. e pássaros com o fator mal pigmentado ou com pigmentação má distribuída. Ou seja, nós temos três itens desclassificantes dos frisos principais, dos frisados de posição, e um item aí em relação ao fator vermelho. Então, tudo aquilo que você tiver dúvida, dá uma pesquisada. Vai ter ali na descrição do ideal no nosso manual. Eu deixei aí para vocês todos os defeitos penalizáveis. Bom, pessoal, eu não vou falar muito do treinamento agora, porque eu sei que as maiores dúvidas provavelmente virão daí, de acasalamento e do treinamento. Basicamente, para que serve o treinamento? Qual é o objetivo do treinamento? Fazer com que a ave se apresente da melhor forma possível, não se estressando. No caso aqui, eu dividi esse treinamento em duas etapas. A primeira, que seria você acalmar, amansar a ave para que ela possa realmente vir se apresentar. E, em segundo lugar, expor essa ave ao mais próximo possível das condições reais vividas em um torneio. O que eu faço aqui a princípio? Tento acostumar o canário com a gaiola correta, com o puleiro correto, com a altura correta do puleiro, a altura ideal de avaliação do pássaro quando eu quero olhá-lo sempre na altura dos meus olhos. Aí eu vou aos pouquinhos induzindo ele a se apresentar ou com um toquezinho na gaiola. Tá bom? Eu vou explicar isso aí um pouquinho mais lá pra frente que eu sei que as dúvidas vão ajudar a gente a acabar com esse mito aí. Tá jóia? Bom, acasalamento. Agora o bicho pega. Pessoal, qual é a ideia do acasalamento de um frisado do sul? Primeiro, ter um pássaro com boa forma e posição. Segundo, ter bom volume, ter os frisos corretos. Terceiro, manter as zonas lisas, realmente lisas. Tá? Então esse seria o objetivo principal. O que a gente faz pra alcançar isso é que vai determinar se você vai ter resultado positivo ou não. Eu citei alguns exemplos aí embaixo, mas eu acho que o principal que eu posso falar agora é desmistificar aquela coisa de quem pode acasalar intenso com branco pode. Pode acasalar nevado com nevado? Pode. Eu posso acasalar, sei lá, o morcego com o canário? Poder você pode tudo, agora deve. Por que que eu tô falando isso? Às vezes você tem dois pássaros nevados de pena curta. Você acasalando os dois, você tem chance de tirar uma outra plumagem aí por conta da carga genética? Tem, mas a probabilidade é que saiam aí penas curtas, nevados, penas curtas. Ah, mas eu tô acasalando dois nevados, vai aumentar o volume? Não, se você não tiver ideia de que o que manda é a estrutura de pena, qualidade, se é uma pena longa, se é uma pena curta, se é uma pena média, você não vai conseguir alcançar o seu principal objetivo. Beleza? Um outro exemplo aí, eu tenho um macho que foi campeão no clube, fez 90 pontos, agora eu vou chegar em casa, vou passar ele em todas as minhas fêmeas, eu posso? Não também. Você tem que avaliar as condições do seu pássaro e da fêmea que você quer acasalar, eles se complementam, eles têm o mesmo defeito, são coisas que você precisa olhar durante o acasalamento, senão você de repente pode estar priorizando aí defeitos. É por isso que muita gente fala, ah, acasalei dois campeões e não deu certo. Será que ele pensou nisso? Será que ele pensou em complementar, em não repetir os defeitos? Porque aquele canário foi campeão, mas ele perdeu 10 pontos em alguma coisa e às vezes no mesmo item. Pessoal, manejo, qual é o manejo que eu faço aqui? Muito simples, uma mistura de semente de boa qualidade, uma água filtrada, sempre trocando a água, uma boa farinhada, e uma areia para canário. Basicamente isso. Perguntas corriqueiras, precisa de arma? Não, os pássaros criam bem, são muito prolíferos, ah, mas eu já tive problema com canários que não criam. Cara, conselho que eu te dou, passe esse canário para frente e avise, tente selecionar pássaros que criam sozinho. Eu sou professor, eu saio de manhã, eu tenho praticamente duas horas por dia para cuidar dos canários à tarde. Então assim, eu não posso me dar o luxo de ter aves que não criam, porque eu vou chegar aqui e vai encontrar filhote morto, vai ser chato, tá? Então, eu selecionei aves que criam bem. Todas essas características que você percebe, por exemplo, uma ave mais calma, uma ave que cria bem, um macho que ajuda a tratar a fêmea, são características que são passadas para outros filhotes. Então, eu tento segurar os pássaros que têm essas características. Isso é muito importante no plantel. Na sequência, eu coloquei aí para vocês também o desenvolvimento de um frisado do sul. Tem muita gente que às vezes me liga e fala, Cléber, pô, comprei o canário, o canário não faz posição. Falei, como assim? Ah, não, ele saiu do ninho, tá aqui, tá começando a fazer muda, mas não faz posição nem a pau. calma. O frisado do sul é um pássaro tardio e é um pássaro que ele só se apresenta realmente após a muda. São poucas as aves que saem do ninho já muito boas. A gente brinca, eu com os meus amigos, a gente chama de bônus. Ah, essa é a bônus do ano. Ou seja, já saiu muito bom. Bom, gente, eu dei uma pincelada geral aí no material que eu passei para vocês, até para não ficar muito maçante eu falando muito já que o material eu acredito que tenha ficado bem completo e eu gostaria de estar abrindo para vocês aí tirarem as dúvidas, fazerem as perguntas que eu acho que é a parte mais legal e principal aí de uma palestra. Às vezes fica muito chato quando o cara fala muito, passa um material pesado e aí você fala meu, não consegui pescar nem a metade. então deixo que vocês leiam. Mais uma vez gostaria de salientar que o meu contato também está aí no final. Vocês podem me encontrar aí tanto no Facebook, no Criador Pena ou a página do Criador Pena. Agora aí como tem bastante gente que tenta me adicionar e eu não consigo porque o Facebook já chegou aí a 5 mil amigos. Então eu fiz o Instagram para quem quiser também acompanhar. segue lá Criador Pena com dois Ns. Tá joia? E pode me chamar no inbox, pode me mandar mensagem aí no WhatsApp que vai ser um prazer para mim responder. Beleza? Mais uma vez aí muito obrigado a todos e vamos lá, vamos às perguntas. Então é isso aí meus amigos. Fiquem super atentos com a segunda parte da palestra que tenho certeza que vocês estarão aprendendo muito com isso. Beleza? Forte abraço para todos. Até mais. Fique com Deus. Tchau, fui!